Se derrame hoje e sempre, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, protege-me e defende-me com o poder de Tua divina graça, e a Virgem de Nazaré, me cubra com o sagrado e divino manto, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor, contra a maldade e perseguição de meus inimigos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e 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 do céu. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e 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 do céu.